Entendem como que é frio meu apartamento O inglês Meu gatinho que eu adotei Ele dorme em cima do balcão Porque bate sol Não adotei não, guys Salvei Ele tava preso numa casa abandonada, guys Não comprem animais Save them, guys Mal preconceito com gato, guys Mas agora que o inglês entrou na minha vida Eu não consigo viver sem ele Tá brincando com o cartãozinho Tá Friends, guys Eu tô respondendo mensagem que nem um louco aqui Sobre o English Accelerator 3.0 Então O English Accelerator 3.0 É um curso completo Eu não vou mentir pra você Não é fácil, você tem que treinar bastante Tem que suar, tem que querer O que tem esse curso? O que garante pra vocês esse curso? Eu vou explicar aqui pra vocês Olha só, chega de traduzir Flexibilidade Integração Personalizado E o investimento, guys O plano e o preço O English Accelerator 3.0, guys Custa 497 Por 26 horas De inglês de altíssimo nível O que acaba sem Guys 1 hora Por 19 reais e 13 centavos Come on O que mais tá incluso nesse processo? O site tá bonitinho Tem vários vídeos pra vocês Inglês Inglêsforte.com Ou inglêsforte.com.br Mas agora eu vou te falar os bonuses Que vem O tal do English Accelerator Training Program O personalizado Então Olha só Tudo em branco Por quê? Vou mandar conteúdo pra vocês De acordo Com o que você quer aprender E vocês vão condicionar Pra você começar a pensar Em inglês Aqui ó I like to play soccer I don't like to play soccer Do you like to play soccer? I like to play soccer I didn't like to play soccer Did you like to play soccer? I will like to play soccer 10 segundos Mas moral da história Depois de um tempo De condicionamento Você começa A pensar em inglês Vira um Instinto Tá incluso O que mais tá incluso? Ó guys Você também vai ganhar Esse pacote Lion Que é 5 aulas VIP Comigo Cobra dos meus clientes Particulares E É o preço do curso Você vai ganhar já Ó R$4,97 Isso daí tá incluso No curso Voltando pro site As sessões do English Accelerator 3.0 Serão completamente Adaptadas Para a sua rotina E também para os Acasos da vida Que coisas acontecem As pessoas ganham Empregos novos Ou perdem empregos E não podem Tem que correr atrás Então Eu aprendi com os outros Aprendi Com as outras versões Com o English Accelerator 1.0 E o 2.0 Eu acredito em Can I Guys Olha só Can I Que que é isso Catch guys Que eu fiz com as pessoas Que participaram do English Accelerator 2.0 Pra mim fazer o 3.0 Melhor ainda O que que eu perguntei Pra eles 10 questões A constant And never ending Improvement Que é De envolvimento Constante E que nunca Acaba Never ending Inglês e português Mas eu vou só ler em português Pra vocês Pra não perder seu tempo Aqui no snap Ou no instastories Ou no facebook stories Onde você tá vendo Primeiramente Eu gostaria de agradecer você Pela oportunidade De apresentar o curso English Accelerator 2.0 Eu acredito em Can I A jornada do aprendizado Contínuo E desenvolvimento Eu aprendi muitas lições Com este grupo E considero vocês Parte da minha família Guys Vira família Eu perguntei Nota de 0 a 10 Duration of lesson Video quality Audio quality Time and day of the week 5. Clear and objective lessons 6. English Accelerator training program Aquele programa que eu tava te falando 7. Support Personal result U9 days How would you compare The English Accelerator To other courses 10. How likely Is it that you would recommend Podem ler direitinho Porque tá na página Da Peak Performance Nas fotos E o que que aconteceu Algumas pessoas me responderam Quase a maioria das pessoas Album guys Eu coloquei as respostas As pessoas Tá vendo Que eles me mandaram Eu vou colocar a tag E perguntar pra pessoa Se é real Ou se eu Aqui uma por uma Pra vocês Que vocês sabem ler Talvez eu posto aqui Nas stories Pra vocês E agora eu vou tag A pessoa No post Pra ver se é verdade A Peak Performance English Academy Garante 100% De satisfação Com o seu resultado Ou seu dinheiro De volta Em qualquer momento Do curso Não sei Por que não fazer Se o valor financeiro For o problema Pra vocês Tem forma De parcelar Lá no Parque Seguro Ou manda uma mensagem Pra mim guys Porque conhecimento É a melhor coisa Que a gente pode ter Matricule-se É só clicar nesse botão Que é 100% seguro Vai lá My friends Tá em vermelho Dia 1º de novembro Então guys 497 Por tudo isso De conteúdo top Minha família Aqui ó Peak Performance English Academy Fam The family E A gente vai estar junto guys Forever A gente vai estar junto 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 E aí